Sejam muito bem vindos no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa ferramenta aqui que ela é bem interessante O que você me pergunta? Primeiramente o que é isso? Isso aqui é uma pinça para multímetro A construção dela é feita para você trabalhar com componentes SMD Componentes em placa de circuito impresso, por exemplo eu tenho essa fontezinha aqui Então eu quero medir um resistor, um capacitor, um diodo, alguma coisa Eu consegui ir lá na placa e aferir um por um Mas aí você me pergunta, cara, mas eu não tenho necessidade de uma coisa desse tipo Dessa pinça e tudo mais Eu vou mostrar algumas outras utilizações que para mim são bem mais viáveis até Do que testar em componentes SMD Ela tem um projeto, primeiramente, ela tem conectores banda na padrão Qualquer multímetro, então você coloca no multímetro Ela tem a polaridade aqui, positivo e negativo Está vendo? Negativo e positivo Então o que você vai fazer? Por exemplo, se eu botar aqui na escala de diodo Para testar um LED, por exemplo Então, você sabe, é um saco, você tem que ficar segurando o multímetro Você só encosta aqui Está invertido no caso, né? Esse LED aqui provavelmente está queimado Porque ele não está acendendo Não Aqui, ó Aqui, está vendo? Então eu só chego com ele aqui aberto E encosto nas pernas do LED E ele funciona Funciona, funciona, está vendo? O contrário, ele não vai funcionar Porque é um diodo, né? Vamos passar agora para a escala de resistência Olha aí que eu estou por trás da câmera Aqui, resistência Então eu pego um resistor, também nem sei se está funcionando, tá? E eu encosto aqui Ele vai dar a referência dele 340 ohms 340 ohms E o principal, na minha opinião Que é Eu vou botar na escala de tensão Vocês sabem que é um saco você ficar mexendo Nesse tipo de conector Aferindo tensão nesse conector Vou mostrar para vocês como é simples com essa pinça O lado negativo para o lado negativo E o positivo para o lado positivo, né? Para dar os números Senão vai dar só invertido Mas enfim Então aqui, ó Tem um fora 12 volts Dentro 8 pontos, alguma coisa E por fora, fora 4 volts Está vendo como é simples? É só encostar aí Eu consigo medir célula por célula Consigo saber a célula do meio A tensão da célula do meio A tensão da célula do canto A tensão da primeira célula Eu consigo ver o valor total O valor aglomerado entre essa célula E essa célula E só essa do meio Então tipo, isso aqui é muito prático Principalmente se você usa muito baterias de lipo Essas coisas Aferição e a tensão disso Fica extremamente intuitivo E também tem outras utilizações, né? Até dentro de uma própria placa Você pode usar ela Como ela foi desenvolvida Para fazer testes De tensão Continuidade Enfim Ah, falar em continuidade Ela também funciona como garras de continuidade, tá? Então, se você tiver um fio, por exemplo E você quer saber se as duas extremidades estão Em contato Deixa eu fazer aqui na frente da câmera Você tem duas extremidades lá E o fio, uma bobina De um trafo, por exemplo Que eu não tenho nenhum aqui Você pode fazer aferições direto com isso aqui Um a uma Tá ligado? Se tiver mais de um induzido Né? Se tiver mais de uma bobina Você sai testando todas as bobinas Então, isso aqui é uma ferramenta assim Que eu não vejo muita gente falando aqui no Brasil Porque eu acho que eles desconhecem esse tipo de coisa Esse tipo de utilidade dessa ferramenta Que ela não serve só para SMD Ela serve para N propósitos Principalmente a ideia de você ter tudo numa mão só Tudo fixo Numa mão só Bem, esse foi o vídeo Nos vemos no próximo